Salve Stalkers! Você conhece o jogo chamado Will To Live Online? Caso conheça, saiu uma notícia de que ele ficará grátis esse mês. Então hoje vamos tratar dessa notícia. Eu sou Tiozen e bem-vindos ao canal Let's Talk Brasil. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! Segundo o comunicado que eles fizeram na página da VK e no perfil da Steam, eles falaram que a Steam teve uma atualização nos seus algoritmos. Com essa atualização, os jogos com o mesmo gênero de empresas indies tiveram uma queda em suas vendas. Comparado ao mesmo período do ano passado, a queda foi cerca de 83%. Também teve uma diminuição nos investimentos no projeto. Eles também falaram que uma das opções era em investir em campanhas publicitárias para divulgar o jogo, mas eles disseram que não tinham dinheiro para isso. Então, eles optaram em fazer do jogo um free to play. O jogo vai passar por muitas mudanças. A empresa se chama AlphaSoft LLC. Eles lançaram o jogo no dia 25 de abril de 2018. Depois de dois anos, eles querem fazer do Wii U Live um dos melhores jogos no cenário pós-apocalíptico, com atualizações constantes. Eles mencionam que o sistema Pay to Win é inaceitável no jogo. A empresa também falou que, para aqueles que compraram o jogo, vai ter bônus agradáveis. Quem comprou o jogo, vai ter quatro slots para criação de personagem. Quem recebeu o jogo gratuito a partir do dia 7, só vai ter um slot para criação de personagem. Para aqueles que compraram o jogo, receberá créditos para gastar na loja do jogo, entre várias outras coisas. A empresa avisou que não vai piorar e nem estragar o projeto, quando ele for free to play. Então já sabe pessoal, depois do dia 7 de novembro de 2019, vamos poder jogar juntos. Marcarei um dia para jogarmos juntos em live. Então foi isso pessoal, se gostaram do vídeo, deixa aquele like e se inscreva. E caso queira ajudar o canal financeiramente, links na descrição. Valeu!